98 Futebol Clube Porque a Copa é aqui em casa Muda a seleção ou sai fora o filipão Aqui ou na Bahia, toma a vaia do povão O estádio está lotado, tudo pronto pra ganhar Mas no final do jogo é o olé que vai rolar assim Tamo lascado, Brasil, não ganha nada Até pro Chile, Chile Com o gol do Vargas Tamo lascado Vão jogar bola Porque a Copa Acabou, acabou, acabou É aqui em casa Atenção, avança, Eduardo Vargas de novo, bateu Golaço Gol Chileno Do Chile Eduardo Vargas Do Chile Do Chile Do Chile Do Chile Obrigado.